Tento fazer. Nossa, tem três espaços. Tem algum? Tem seis aqui? Tem, tem pelo lado da ponta. Leva um pra escolta, não? Faz o seguinte, vamos levar um de escolta. Entra mais um ali do escolta, é isso? Subiu todo mundo? Venham aqui comigo nas cinquenta aqui, ó. Tá, tá tudo bem, ok. Vamos lá pra marca, galera. Só lembrar onde ia sair dessa bosta. A gente vai construir a fobia lá? Pois, tio, vamos construir ali do lado da ponte. Aqui, Lido, e aqui? Que caminho louco é esse? Aqui tem saída? Aqui não tem saída. Puta, aqui não tem saída. Caralho. Já tô aqui fora já, cara. Tem que ir pelo... é. Eu tô vendo seu jeep no mapa, cara. Não, porque ele tá azul, porque tem um cara que... Isso, vai reto e depois vira à direita. Esquerda. Ah, pra vocês, eu acho que... Pronto, bora. Ok, vamos pra marca. Puxa o bom inglês, Paulo. Segura aí, segura aí, rapidinho, rapidinho. Ah, tá bom então. Eu gosto do poste, isso aqui é. Para, para que eu tô chegando. Não, vem passando outro lugar. Segura a posição de vocês. Caralho, o jeep no burro. Não foi. Eita, tão preso. Que isso? Aí, o jeep não passa aí não, cara. Porra, o OPC é cego ou o que, cara? Caralho. Ele fica preso. Caralho, percebeu dessa. O OPC, mano. O OPC ainda tá operável. Porra, tô preso, eu não consigo isso aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Mudou pra posição 1 e sai. Dá pra recuperar esse jeep aqui? Não, a gente já tava fumando quando o meu jeep aqui. Tô te parando. E a data branca, né? E a data branca, né? O OPC, o OPC, o OPC, o OPC, o OPC. O OPC não consegue diferenciar o jeep nosso dele. Não, eu ia passar. Uta, foi mal. Eu tava passando, tava ferido. Tá, não dá pra tirar esse jeep. O médico, vem aqui levantar o cara. Eu já tava quase morto, então você vai e termina. Eu tava pegando na ponta, eu tava pegando o supply. Tá de boa! Caralho, não quero nem eu mesmo, não quero pra ter queitar. Calma aí, quer que eu tiro o jeep daqui? Eu tiro o jeep daqui, toma. Vem aí nao. Nao, preciso, nao, preciso. Nem eu consigo ver a louça. Também vou precisar de uma curadinha aqui que o APC me deu recados Cara, não sei se rola, ele já tá fumando Caralho, eu não vejo uma porrada de gente na mata Tem tipo um macetezinho Caralho, viado É, tomou uma RPG Saiu o macete, ó, sai Tomou uma RPG Eu tô... Eu voando Eu, eu tô vivo Assim que der pra fazer o rally Esse aqui, esse aqui Não, 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 esse aí é o cara que deu 10 Eu, eu aqui, sim Aí Esse tiro de .50 aí era nosso? Acho que não, acho que era o tático deles Tático, tático Sim, eles já estão observando aqui essa região Como é que a gente vai sair daqui agora? Não, dá pra sair, dá pra sair Acho que o outro jeep ainda tá aqui Eu acho que tenta fazer rally, senão é porque tem inimigo Pra isso que dá pra ir? Pronto, pronto Calma aí, esquece o outro jeep tá aqui, calma aí Visual do inimigo, a 105 correndo Curtiu, calma aí Tá, não era caminhão bomba, era aquele feito É feicoso Ah, beleza Vocês avistaram a T? Abaixa todo mundo Galera, quem tem o... A gente tem granadeira? Não, não tem granadeira A gente precisa pegar aquele cara lá Ele tá onde? Galera, consente que vocês vêm pra região da marca Pra gente começar a fazer a modificação Vou passar com a abertura de AR antes da travessa Tiro Tem Max, a gente disparando Tem Max, a gente disparando Seguei um a 105 no topo do tonel Ó, seguiu passando aqui Vamos, galera Alguém tem visão do Max, né? Não, sem visão do Max Correndo Médico, médico Vem aqui, vem aqui O inimigo lá já viu a gente É, já viram, tô atirando aqui A tática avançou Aqui, R Aqui, deita aqui Mira lá na tática Não abre fogo ainda Pede pro líder Ciente Abre fogo na tática Não mira no... No gunner não Na tática Pode explodir Ó, tem uma take isso Pode abrir fogo? Tá, eu tô solicitando aqui pra PC abater ela Tá, então o nosso objetivo agora é chegar até lá Ó, tem carro, hein? Tem carro, tô descendo na 150 Você vai improvisar o suporte pra gente Deita aqui nessa posição Ó, tem carro indo pra vocês aí, hein, galera Tá passando por debaixo da ponte, eu acho Tá aqui atrás da ponte, ó Contato, contato, contato aqui na frente Contato aí na Kombi Aê, aê Aê, aê, aê Aê, receta uma posição aqui na esquerda Pra mim conseguir avançar Morto Na esquerda, passiu Morto Caiu, caiu Alguém pegou meu kit Me levanta pro que eu vou Inimigo no carro, inimigo no carro Vou pegar a ganta Onde você caiu? Vou cobrir, vou cobrir, vou cobrir Do lado da Kombi Tá, positivo Só um minuto Tem um pontaria na cola Explode Scarf, pelo amor de Deus Você vai correr pra norte AR, recarregando Amor, tô Quero dizer Puts, caiu todo mundo aqui RPG, não, só dois Vem, vem, vem Cuidado, cuidado Médico Médico Peraí, peraí Vem, pega Vem pra cá, vem para cá Tô atacando muito RPG Tê é a cobertura nas colunas da ponte Eu tô cobrindo a tática lá Vem, pega pra cá Vem, pega pra cá Tem mais alguém que tá aqui na ponte Só nós três Beleza Turr, carro bomba velho Carro bomba? Caralho Ai, caralho Fui ferido pra estilhar Não, eu mori olha, peguei o meu grupo do médico peguei o meu grupo do médico e que? eu sou médico que aqui também deu dead tava em cima da... vai embora eu sou médico tô aqui no kit tá galera, a gente vai fazer um role inverso que será difícil tô ferido aqui moto, moto, moto vou spawnar, vou tirar a foto é, é, segura aí no spawn aí, segura aí ih, agora já era tá, sangrando beleza, pode segurar ou rush? segura, segura aí certo galera, vamo vamo pro quarteirão nordeste ali da mosquita líder, a resistência aqui desse lado do complexo é leve pouca resistência não, só que passar aí pela frente da mosquita vai ser considerado BC vamo tentar dar volta quem é que tá nele debaixo da ponte? eu ah, beleza, freio tô aqui na R pera, você tá falando aí de cima da ponte? você tá na ponte? sim, eu tô na ponte não, pode deixar já se você conseguir se você conseguir fazer um avanço pelo litoral você consegue chegar no... no complexo você quer tentar ficar? quer tentar avançar ou daqui? sim ou tu quer ficar aqui? eu vou até aqui comigo galera e a gente pode atrapalhar o avanço deles mas a gente pode atrapalhar meus amigos pode ir pra marca aí líder pois é porque aqui, cara tá bem leve o contato evita essa região frontal vamos avançar então passa pro líder aí líder, a gente vai avançar aqui pela... pela beira do rio positivo eu já estou com as pessoas vc 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 tem vc 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 e vamos pegar os médicos o cara tá bizarramente limpo aqui ae na frente ae na frente contato ae puta recarregando ae recarregando ae ae recarregando ae ae recarregando ae ae recarregando ele ta ai dentro do galpão me banir cara, tem que banir, eu to tentando banir os cara ai puta que pariu velho pula essa merda caro ae galera deu um bosta o líder do espadinho já levou um o quadrão inteiro o quadrão inteiro o inimigo atravessou a rua ela tem que ir em desligar agora ele sabe que ae está aqui, adora foder um pouquinho melhor pegar o posicion do ofensivo e segurar o máximo que ae puder pra gente destreia eles ali dentro é mais fácil de defender, vem líder ae 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 esta destreindo eles aqui de dentro do complexo se ae 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 conseguisse chegar agora seria o momento ideal então atirando Eles tentem não invadir essa avenida, se for cruzar ela, cruza pelo norte, pra não ser BC. Ah, o tiro de AT é destruir o hideout. Eu acho que desabilita, eu acho que desabilita sim. Então beleza, vou meter lá então. Oh, sai, sai do hideout, Ali, 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 venha, venha, venha. Sai do hideout, sai do hideout. Vamos tacar a T. É, pra segurar aqui na marca ou rush? Afasta. Não, se você já conseguir cruzar a rua, cruze. Tentem chegar nessa construção. Beleza, eu vou esmocar aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Puta que te pariu, mano. Puta, aguenta aí, aguenta aí. Não tá dando pra cruzar aqui, galera. Médico. Aguenta aí, aguenta aí. Não tem médico, eu acho. Você tem fumaça? Joga fumaça. Fuma tudo, cara. Onde é que ele tava? Onde é que ele tava? Ah, eu tô vendo. Ah, não, merda. Me pegou com o rifle. Eu vou tentar pegar um kit ali que tem ali em cima pra mim smoke. Ali, cuidado, Ali. Joga smoke. Smoke, smoke. Cuidado, cuidado, rush. Tô tomando mentira. Vem, 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 vem. Líder, a gente chegou até o cachê. Não existe galão. A gente tá dando a volta, galão. Aproveita a smoke, galera. Vocês já chegaram no cachê? A gente tinha chegado no cachê, mas a gente caiu. Mas se a gente tivesse com o Breacher, dava pra ter pego. É muito pouca resistência por aquele lado. É, tá foda. Tem gente ali na construção. Não vai dar pra passar pelo norte. Tem como fazer? Rally? Ah, não. Tem um... Eu recomendo a gente avançar ali pelo norte do complexo. Ah, algum kit aí sobrando pra poder pegar? É que se a gente for ao norte aqui, a gente vai ficar exposto pra caralho. A construção era na salvaguarda. Nasceria todo mundo ali em J5 e iria pela beira do rio. A gente não teve nenhum problema entrando no complexo por ali. A beira do rio foi suave? Foi muito suave. Foi muito suave. Ah, galera que tá ao sul aqui da gente, vem pro norte. Cês não vão poder atravessar pelo rio. Ah, até ao... Tático me pegou. Indo pelo rio, a gente só encontrou o nego quando a gente entrou no galpão do hideout e do cachê. Até o caminho... As caras não prestam atenção no rio. Eles acham que o pessoal vem tudo pela ponte. Oh, tem que fazer o T-Walk dos bans aí, tá? Não, galão. Só que o Breacher é só se o cara tentar atravessar a rua em direção da mesquita. Aparentemente não tem ninguém lá não. Porque por exemplo, a gente tava do lado da mesquita, só que o nosso objetivo não era mesquita. Pelo que eu sei... Pc... Vou atirar de dentro da área de frag. Tiro, tiro. Cuidado, cuidado. Eu não vi de onde veio. Agora tem resistência. Agora tem resistência. Agora eles se ligaram. Tem médico aí? Eu acho que é o Maxman. Galera, em cima daquele tanque lá tem contato, hein? Tem médico aí? Camaster, você tá aqui com a gente? Vem cá, vem cá. Tô indo, tô indo. Cara, eu acho que é o Maxman. Cuidado, é o Maxman, eu acho. Eu levei um tiro, tô quase morrendo. Vem cá. Não, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu, eu tenho a smoke. Venham todos cá. A gente vai fazer o que tem chum, joga smoke no máximo distância que der. Quando ela subir a gente vai até smoke e outra joga. Eu vou tentar localizar ele, vou tentar localizar ele. Deve tá em cima dos tomas. Beleza. Beleza, vou começar a smoke. Um, joga o smoke mais longe que der a suba. Beleza, beleza. Eu tô vendo a ponta da cabeça dele no tonel entre 165 e sul. Quando esse smoke subir a gente vai até ele. Olha, olha, olha o mapa. O tonel mais da esquerda. Eu posso dar supressão nele. Deixa eu subir. Aguardando nossa... Olha o mapa lá. Guardando ordem pra avançar, hein. Tudo bem, só um minuto. Passar pela água. Vai, próximo. Não subiu ainda, não subiu. Joguei smoke, hein. Subiu, subiu, subiu. Joga mais um smoke lá na frente. Já joguei, já joguei mais uma lá na frente. Ele viu, viu. Me acertou, me acertou. O Magic volta, volta. Caralho. Eu tenho smoke pra jogar. Eu tenho smoke. É um sniper, velho. É um sniper. É sniper. É sniper no topo do tonel. Avança. Jogando smoke, jogando smoke. Isso, deixa... Avança vocês e deixe o médico me levantar. Médico, levanta essa mão. Vamos ter que priorizar primeiro o sniper pra depois tentar reviver, cara. Ele é visual seco. Dei dead. Vai avançando, galera. Atravessa o rio. Tem eu, mas calma. Do outro lado. Não, não passa nada. Vou fazer a tática perreando. Atravessar o rio pra passar por lá, ó. Caralho, dei dead, mano. Como dei dead? Morrei pra granada. Tá, vocês que chegaram, segura o perímetro aí dessa... dessa grave. Tenta invadir, puta. Ficou um vivo. Vixe, sente. Nossa, dia dessa porra. Mackenzie, você é um cara. Se segura. Eu acho que eu peguei o sniper, hein. Ele tava no topo do tonel aí. É o seu super. É, eu acho que eu peguei ele. Tô lançando ele. Ô, master, master. Corre, corre, corre. Tão todo mundo correndo. Olha, inimigo do meu corpo, hein. Não fica ninguém... Não fica junto um do outro. Márcio. Fala português, master? Não, não fala. Ele fala espanhol, só que ele tá sem microfone. Mas ele compreende. Por que tu sou doido? Galão, Galão que é nadador. Ele tá matando os cara na saída da mim, cara. Que isso? Vai, Galão, dá um balão, hein, Galão. Tem que dar ban, cara. O cara não aprende. Tem médico, médico. Tem médico aí? Médico, médico. Máquenze tá morto ali. Ei, 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 ei. Médico, médico. Eu dei uma chance pra ele. Me fiz isso pra cá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como diz o Rush, a mão do banco pegou pra mim. Olha onde que eu tô aqui. Como é que eu sou, vanileiro, cara. Eu não sei ver a granadeira, cara. Compre, cê tá aqui perto de um tipo. Médico, tenta me levantar aqui atrás, eu e o Lucas. Eu tô aqui. Aqui, aqui na frente. Quem que tá aqui pra gente? Caiu, caiu. Sai, 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 sai. Vem alguém aqui na minha posição. Eu tô aqui no último do torneio. Pega meu kit, me levanta. Ah, nossa, RPG. Tá quem? Oi, oi, oi. Valeu, valeu. Caralho, tô atacando muito RPG aqui. Galera, tem contato aí dentro do galpão, hein. Tu tá com qual kit, Plat? Não, qual kit que cê tava segurando? Era um... Eu também. Ah, é? Tá de AR. Beleza. Eu tô de AR. Eu tô de AR. Eu tô de AR. Eu tô de AR. Faz o quê? Tem um carro circundando aqui atrás da gente. Desce, desce, desce. Ah, era carro bomba, caralho! Tem médico aqui? Tem médico, médico? O... O... Lucas Caralho, caiu todo mundo Tá ligado nisso aqui, né? Médico... No que? Nessa... Nessa gunner aqui Nossa granada aqui O meu mapa tá... Eu não consigo ver o mapa Médico, você... Pastel, Pastel Tá, bem fácil Onde vocês estão? Chama no mapa aí que eu tô de médico Chama aí... Quem que é eu aqui de médico? Chama no local Tu entra Cuidado que tem muito RPG Tão vendo RPG, calma aí, vou tentar pegar ele Beleza Calma aí, calma aí, vamos ver se ela vai ter... Se ela tiver visual da gente, a gente volta Fala aí, revés Opa! Boa noite Tem muito contato, tem um esquadrão inteiro lá, Phil Tem mais Tem mais veículo deles rodando por aí Tá carregando aí Ô Lucas, se a gente pegar esse nosso carro Que a gente abaixa esse tático é fácil, cara Tá, vambora então, vambora, vambora Beleza O hideout deles tá ali dentro, não sei onde é que tá Deita, 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 deita Deita aí, deita aí, deita aí Vamo pegar esse tático, cadê tu? Cadê tu? Atrás, 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 atrás Vambora Desculpa aí galera, tava... Ah, puta, desculpa Já pega, já pega, já pega Cara Agora, tipo, só a gente avançar e tomar as decisões de cautela que a gente consegue Ninguém avançar demais Sim, é que a gente tem que avançar todo mundo junto Vambora Certo, a partir desse container galera Três por um lado, três pelo outro Beleza Beleza, quem vai comigo aqui? Um médico de cada lado Um médico de cada lado Um médico de cada lado Positivo, eu vou com o líder então Vou cobrir a direita Vou cobrir a direita Se eu cobre a esquerda Tô indo pela esquerda Se eu chegar naquele terceiro galpão ali O terceiro container Aquele penúltimo ali embaixo Vai todo mundo avançar pra aqueles quatro que tem no meio Positivo Tá faltando... Tá faltando... Acerta teu AR ai Pra cobrir a entrada do galpão Não adianta Tem muito... Muito cano na frente Véi O AR vai ter que tomar uma posição mais a West ali Tá, vamo lá Num três Ah, já tem dois ali na frente Pô... Caralho É difícil, é foda Contato aqui, contato aqui Aqui, tem no meu corpo Tem no meu corpo Tem no meu corpo Ae, ae Pegou Eu preciso de médico Eu preciso de médico Eu vou tentar pegar o... O Lucas ali Cara, vê se a AR tá ali Vem Tá bom, vamos ver por aqui, pessoal Cadê Aqui não é pra gente Muito enfrentaria dentro do galpão, galera Pegou ele Eu posso granadear lá A AR Certa posição aqui Tinha uma aqui Tinha uma aqui Tinha uma aqui Tô, pagou O granadeiro tá carregado E o médico tem que pegar pra mim Tá todo mundo up Vamo avançar pela direita Vamo avançar pela direita Só curando o... O outro médico Cuidado Vamo, galera Vamo pra direita aqui Cruza Vamo, galera Era pra ir pela direita Vamo, galera Pra ir pela direita Vamo, galera Não dá give Peguei um, peguei um Caralho, grama Você foi da volta Tô vendo uma tática aí Tô vendo uma tática Beleza Certo, assim que vocês chegarem nessa construção Vocês vão fazer o avanço pro galpão por aqui Peguei um Tô avançando pela direita Tem médico aí? Médico Positivo Tem médico sim Tô indo, já reviveu vocês Só um distante Eu preciso ter cura primeiro Tá vendo? Cura primeiro Positivo Quem não é médico E quem não está regalando Alguém só pra Mark Vai pro Galpão Oh, tá meio Cuidado, cuidado Cuidado Eu só quero que tu Cubra essa construção aqui na frente Minha comissão acho que vai cair Não caiu, ufa Se cair a gente segura e tu volta A gente troca o esquadrão Vamos pra Marta galera Lidl, não estou chegando em nada Sem pressão Vem pra ele Vem pra ele Tem um médico aqui Tem um médico aqui Caiu Peguei Foi da um Ler Não, não, não Peguei um deles Seja no galo Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Tá feito Lidl, pode ir lá Boa Aeroa Caras, aliado que o cara vai namorar que pegar o kit no chão De boa Da pra mostrar aqui pela direita Lidl Vamos Sobe na... É bom ficar, vou ficar recuado cara Da pra mostrar aqui por baixo pela direita Tá pra mostrar aqui pela direita Lidl E entrar no meio do galpão Beleza, três para um lado, três pelo outro Beleza, beleza Indo, indo, indo Sai daí, AT, sai daí, AT Caralho, pode fixar Pera aí, deixa eu jogar a galera aqui Fica ferido, vem aí Fica ferido, vem aí Caralho, AT Contato à direita, do outro lado é morindo, do outro lado é morindo Fica É parada nesta posição, galera A nossa foto foi down, legal Derrubei dois Quem tá morto nasce ali no heliponte É o spawn point de cima Calma aí, Lucas, tu levou dead? Dei, dei, tem helicópter aí, líder Nossa, tô sozinho, cara Tenta se esconder ao máximo aí, procura uma posição melhor pra se esconder, melhor, melhor Tô chegando aí Calma aí, Blitter Vamos ver Vamos ver se o helicóptero ele tá cheio, putz Só gringo no helicóptero, fudeu Segura aí, Blitter Eu espero que o helicóptero segure aqui Vai, vai, Blitter Se tem qual helicóptero? Pro maior ou menor? O menor que dá pra entrar? Não, não, tem um monte de gelo que vem dentro Você quer entrar ou não? Todos os tipos Não tem um monte de gelo que vem dentro É, linda vou dar give Vou deixar o instalar naquela ponta Ok, eu não risquei Não, dar give não nasce ainda Posso dar give? Sim Ai, gente A gente já perdeu a posição lá Não tem que retomar Não tem que retomar Caralho Mato em perigo Quem vai ver esse topo aí Daniel, eu não vou ser top squad, caralho É, a gente pode... Vou spawnar onde, Líder? Segura o spawn ainda, eu vou soltar ali que vocês vão ser corrente Pode, deixa, Líder Você quer ir pra lá? Levanta 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 Desce 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 Caralho Que boas foi essa? RPG Não acho que não foi RPG não O cara deve ter sido STG Pô, p*** Tá, reúne dois aqui comigo na ponte pra colocar um ralizinho pros mundo Não aguarde. Médico. Pega uma ficha aqui. Líder, Líder, pega uma ficha aqui. Líder, eu acho que... Ah, não. Não, não, já tem uma fob aí. Não, é só pros caras nascidos. Depois acerta os radios. Era bom fazer uma fob em... H6 que impede... 8. Eu nem entendi porque que a nossa fob tá off. Olha o carro deles, olha o carro deles. Não dá pra espanar. Olha o veículo de cara ali, vai tentar apelapelar vocês. Só me custando. Não aguarde, Líder. Vem aqui pro cano, Manolo. Tá aqui. Eu preciso de médico. Tá vulnerável pra caralho. Pronto, tá ali, galera. Foi mal aí pela demora. Beleza, calma aí, calma aí. Tem médico aqui? Tem médico aqui? Positivo. Nossa, mano. Eu acho que isso foi de sangramento. Tem médico aqui? Tem... Positivo. Nossa, mano. Tem médico aqui. Tá divulgado, hein? Tem médico. Tem médico aqui. Tem médico aqui. Cusão. Boa. Ação da nossa posição. Uma tactical. Acho que é nossa, viu? Ah não. Aquela porra é nossa, ufa. Caminhão bomba. Caminhão bomba. Tá tipo, vai... Tá posicionada pra cá. O caminhão bomba tá vindo na direção da PC. Valeu. Fala, fala pra PC. Puta, fudeu. Fudeu. Olha só que bonito. Fala pra PC. Nossa. Falei pra falar pra PC. O cara brisou, velho. Falei pra falar pra PC. O APC brisou, velho. Tão perto assim não tem mais como, não. Tá, bora, galera. Vamo... Vamo tentar ainda. Não, e o Gunner da PC, né? Que era pra tá de olho. Tava olhando pra gente, pensando que a gente era inimigo olhado. O Gunner da PC. Os boletane com roupa de deserto, camuflagem de deserto, parece Jailens, cara. Maximin, Maximin, abaixa. Puta, tem lá no Stoner. Puta, que bosta. Deixa eu ver se tem alguém em cima do Stoner. Tem Maximin ali, né? Qual Stoner? Maximin tá na torre. Tá, exatamente naquela torre. O Maximin dele? Ai, já me deu um tiro, filho da puta. Tem Maximin deles lá. Lá naquela torre. Que tu... Nada. Nosso objetivo primário é derrubar aquele Maximin. Não, isso é bem fácil, cara. Eu não tenho escopo, mas eu posso ficar... Eliminar é fácil. O problema é chegar lá. Puta, a piada é que a gente tá sem gravadeira, né? Vê se você consegue vir em gravadeira. Eu acho que ele tá off. Eu acho que ele tá off. Acabei de ver isso, droga. Eu acho que ele morreu pra fazer alguma coisa. Aonde tinha o Supply nosso? Onde? Ah, nossa. O carro de granadeira tá aqui atrás. Alguém tem visão dele aí? O binóculo... Deixa eu... Deixa eu ver com o binóculo que ele ainda tá lá. Tá, tá do lado direito. Tá descendo na escada. Descendo, descendo. Primeiro lado. Pegou ele, né? Agora eu acho que dá pra lançar. Tem mina aqui, hein? Olha aqui. Eu achei uma mina dele. Eu não vejo ele. Eu não tenho scope. Mas você tava atirando certinho. Até na hora que ele tava descendo. Eu não tô vendo porra nenhuma. Vamos pra pra onde? Vamos aproveitar que ele desceu. O cara com uma machine gun que vai vir mais rápido do que eu. Eita, cuzão. Fala pro final que não passa aqui. É tático atirando aqui? Tático? Ponto 30. Caraca, me acertou, cara. Caraca. Cobra. Chega aí, cara. Caraca. Vou chamar no mapa aí. Tô me levando. Cuidado, galera. Cuidado. Nossa. Como é que pode? Ó, essa fumaça de líder aqui não é boa, velho. Vamos tentar. Pelo menos atrapalha um pouco. Correu. A tática correu. Nossa. Botou ela pra... Pra correr, hein. Essa MG aqui, cara. Poco. Ponto 30. Chega aqui, cobra. É atrás. Tá, depois chama o médico aí no mapa. Tem nego lá nos... Naqueles... Tubulações nos canos lá. Aí você tá... Desculpa aí, mas eu tô um pouquinho atrapalhando esse mapa, viu? Não, de boa. Volto a Tático, calma aí. Vou espantar ela. Qual posição? Fica deitado, todo mundo. Fica deitado, todo mundo. Cai, cai. Cai, cai. Tinha, vai aí, Tiro. Da do lado da minha sexta. Correu de novo, correu de novo. P****, tem outros marksmen. Outro marksmen. Em algum lugar. P**** vou morrer. P****, eu tô sem... Sem pastel. Cadê o kit médico? Pega meu kit. Pega aqui. Eu vou jogar fumaça aí, cê pega ela, líder. Fumaça, p**** não vai dar tempo. Peraí, que eu já que te levanto. Pô... Valeu, líder. Acho que ele tá lá na tubulação. Acho que eu tô vendo ele, calma aí. Puta, recarregando. Nossa, a PC foi tudo mal. Recarregando, recarregando. Merda, bem nessa hora. Que filho da puta. Cara. Nossa, a PC foi tudo mal. Caralho, caralho, caralho. Vai, recarrega essa porra. Pega meu kit que eu tô com 240 da minha posição. Eu tô vendo, ele tá no scan, né? Da aqui o kit, dá o kit aqui que eu te curo, líder. Dropa o kit. De boa, de boa. Cobre nós, cobre nós. Que eu vou levantar os guardes. Tá, eu tô de olho nele. O visão tá ficando escuro aqui. Ele correndo lá por causa do cacete. Vizei, mano. Tá, agora só falta o Pig ali. Não, o Pig tá no dead. Tô quase morrendo, cara. O Pig já vai dar. Nossa, a Tática tá aqui atrás. Aí de novo. Ah, me pegou, puto. Não deu. É melhor a gente pegar. Melhor a gente pegar a Jeep, Guilher. Nossa, a PC tá lá, parar do outro lado da ponte fazendo o quê? Um médico tá no helicóptero e o outro já nasceu. Pede pra piloto aí segurar a posição aí. Beleza, piloto. Pelo menos. Mas deixa eu pegar essa minigran aí, vai. Pelo menos. 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 A criança é da boa. Ainda mais que ele fica dando uns bagulho, tá ligado? Pode ficar levando tiro. Éêêê... Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos, que eu posso pegar um pouco de água. O Paz já pode sentar aqui no meu pé desse lugar. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O que? O que que tá acontecendo? Dá umas balas lá do topo. Não, tira, cara. Eu faço curtir de fumaça, pessoal. Se você descer na minha posição, vai segurá-la. O PC tá aqui. Vai descer aí. Sai daqui com esse vídeo, sai daqui. Será a nossa base da ponte? Galerinha torto, abortado e... Putz, explodiram a ponte? Eu acho que explodiram a ponte, mano. Ah não, tá inteiro. A gente vai montar uma HMG aqui. Liderando é pra colocar uma tall, não? Coloca tudo. Tem que fazer isso, pai. Vou precisar de um voluntário pra ficar na HMG cobrindo a nossa... Eu posso ficar. E um voluntário na... Eu posso ficar. O HMG fica na... Na HMG, né? Desculpa, falha-me. O da HMG, cuidado pra não me estourar aqui na frente. Ciente, cara. Tranquilo. Estou vendo estração de cortar no meu cabelo aqui. É nosso, não é aquele? Aquele é nosso? É nosso, é nosso, é nosso. Ah, tá calma, calma. Gastei dois tiros só. 2-4-0 deitado na grade e ninguém. Me ajudei a cavale aí em cima? 2-4-0 deitado na grade. Beleza, estou de máximo. Vem calma. Quanto mais gente cavale em cima, mais rápido. Quanto mais rápido a gente cobre. A gente está deitado na grade. Beleza, espera. A gente está com 87 tiros, cara. Estou de máximo. Isso aqui está tão legal, cara. Isso. Olha lá, ele atirou no amigo ali e ele deitou o amigo. Ele está entre 2-4-0 e 2-5-5 na minha posição. Beleza. Está um cano na minha frente, eu não vejo. Tem um cara exatamente na marca deitado. Isso, lá mesmo. No chão. Isso, abre fogo, abre fogo. Ele derrubou um amigo ali. Derrubou não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Atira mais para a esquerda. 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 Você na marca. Com o HMG você pode pegar os uns. Eu sei saco. Tentou acertar ele com o Max. Caralho, que louco de ele com o outro doidão. Alô, alô, alô. Que loucura, mano. Caralho, que loucão, velho. Que isso, velho. Ele está embaixo. Ele está... Ele está acabado em cima. Onde está ele? Vamos atravessar o Hill aqui, galera. Tira mais não, não. Tira mais não. Tem que estar levantando. Fica com a Thermal. E avisa qualquer movimentação para o HMG. Sabe o que eu acho que a gente podia fazer? Aproveitar que a gente já está nadando. Nadar e dar a volta por trás. Nadar e dar a volta por trás? Isso, a gente já está pelado. É positivo. É uma boa ideia, cara. Vamos embora nadando. Solta o Rally, solta o Rally aí. Estou no meio do Hill. Esquadrão de natação. Estou no meio do Hill. Imagina que louco, eles soltam o Rally aí no meio da água. E spawnar lá embaixo. Olha o copo do loucão! Aeeeee! Sai de perto que ele explodiu. Puta ainda vai explodir pra me levar. Puta, sabia. Aí, ó. Perdei no acesso. 50 tickets, mano. Da o que 80. Puta, eu sabia que ele explodir pra me levar. Incrível. Nossa, ele até saiu do squad, cara. Tinha que ter saído mesmo. Vai tomar um report aí. Ó, ó o Pig. Boa, ele. 50. Incrível. Atira ali esse pessoal. Onde, onde, onde? Onde, onde? Vocês não vão nadar não? 210, supressão lá. Tem muito nego lá. Tão nadando mesmo? Atira de novo não, tô vendo. A ideia é o máximo. Não, cara. Ai, 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 mate-me. Ai, caralho. Mano, não tem como reduzir de baixo e nada. Tem que ter um tonel. Tem que ter um tonel. Tem que ter um tonel. Minha frente aqui. 255 ali. Ai, 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 ai. Ainda de frente. Galera, muito obrigado por usar isso. Agradeço, mas não foi dessa vez que eu existo. Beleza. Valeu, amigo. Valeu a todos aí. Obrigado. Olha lá. Agora eu vou abrir o give, né? Falei pra segurar o give. Falei pra segurar o give. E ainda bem que segurou o meu. Ah, esse cachê do lado da nossa. Ah, é. Ah, é. Pior é que foi pra mim. Não, não foi pra mim. Não foi pra mim. Não foi pra mim.